LIVROS Por cima ou mar adentro vais acabar por encontrar a tua maneira e o teu ritmo se não deixares de sonhar. A busca da felicidade é uma travessia. O importante é respeitar o curso das águas e navegar tranquilamente pelas diferentes estações da vida. RIO ACIMA Um livro poético e luminoso escrito e ilustrado por Vanina Starkov, da Orfeo Negro. Boas leituras!